Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero conversar com vocês sobre esta criptomoeda, a SafeMoon. Nesse momento que eu estou gravando, ela é negociada a 4053 e está com uma queda de 3,43%. Vou pedir para você já aproveitar, deixar o seu like aí no vídeo e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para nos ajudar a atingir a meta dos 60 mil inscritos. Pessoal, para quem ainda não conhece a SafeMoon, ela foi lançada em março deste ano e já tem a certificação aqui da Certique. Isso é bom porque acaba trazendo uma segurança maior para os investidores e também mais transparência para o projeto. Se você desejar obter mais informações sobre a SafeMoon para tomar a decisão se vale a pena ou não você investir na moeda, você consegue aqui no site CoinMarketCap, aqui no site oficial da moeda, aqui tem também as comunidades que ela participa e assim você vai poder se municiar de várias informações para poder te auxiliar na sua tomada de decisão. Bom, ela foi lançada em março deste ano, tinha aqui uma sequência de 8 zeros, 12,09. Ela deu aqui essa bela esticada aqui no seu gráfico de mais de 1 milhão por cento, deve ter deixado aí algumas pessoas milionárias aí no mercado e depois disso ela vem passando aqui por essa realização de lucros, correção do seu preço e agora ela está sendo negociada aí com essa sequência de 5 zeros. Pode ser que ela volte aí a esticar novamente, nós não sabemos quando, mas parece que ela tem se demonstrado uma moeda muito promissora, então a moeda está chamando a atenção aí de muitas celebridades mundo afora. SafeMoon é o quinto mais falado sobre criptomoeda no mundo e está atrás apenas da Shiba, da Ethereum, Bitcoin e Dogecoin. O token foi lançado em março deste ano e ganhou destaque em um instante. Ela também se autodenomina como a criptografia de crescimento mais rápido na Terra. O token pode ser a próxima grande coisa e os primeiros investidores podem ser recompensados com punhados de dólares no longo prazo. Celebridades e pessoas comuns investiram na SafeMoon com a esperança de obter lucros enormes. Fizemos a curadoria de várias celebridades que compraram e endossaram o SafeMoon. Então aqui embaixo vai aparecer aqui uma lista de várias celebridades que já compraram a SafeMoon e estão guardando aí na sua carteira. O boxeador do UFC, Jack Paul, foi uma das primeiras celebridades a endossar e investir na SafeMoon. Além de twittar sobre isso, ele também criou vários vídeos destacando por que a moeda pode ser o melhor investimento. Ele tem 22 milhões de assinantes no YouTube e seus vídeos inspiraram muitas pessoas para investir seu dinheiro aí na moeda. Outra celebridade aqui que também já adquiriu a moeda foi o cantor Nick Carter do Backstreet Boys. Ele também é fã do SafeMoon e quer que ele chegue à lua e mais além. Durante os primeiros dias da moeda, ele fez um twitter aí com um vídeo de um foguete indo para a lua e colocou a legenda É hora de decolar, é hora de decolar, hashtag SafeMoon. Além disso, ele gravou a si mesmo na janela do foguete sinalizando que ele está all in com o SafeMoon. Ou seja, all in é aquela expressão do poker dizendo que a pessoa está apostando tudo aí na moeda. E aqui pessoal, segue a lista das outras celebridades que também estão aí investindo na moeda e estão acreditando que para o longo prazo ela pode trazer aí um excelente retorno para os seus investimentos. Então fica essa sugestão aqui para que você possa estudar mais sobre essa criptomoeda, para que você possa conhecê-la e assim chegar a uma conclusão, se de repente vale a pena ou não você investir na SafeMoon. Confesso para vocês que eu já tenho SafeMoon na minha carteira e até pretendo investir um pouco mais e aumentar a minha posição nessa moeda. Acredito sim que ela é promissora para longo prazo e ela entra também dentro daquela minha estratégia de colocar 90% do meu valor em criptomoedas maiores e mais seguras e 10% para moedas aí que tem esse potencial explosivo e que a gente sabe também que existe um risco bem maior envolvido nessas moedas. Mas investindo ali com estratégia a gente acaba aí não comprometendo os nossos investimentos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!